olá vamos tirar mais um dia de alex na cozinha então olha aqui a lasanha que eu fiz então vamos ver como é que eu fiz aqui é vou deixar todo o ingrediente no percurso tá veja só aqui tem já os ingredientes que eu vou usar a então tá ali o torrãozinho da lasanha é carne moída que vai ser o recheio de carne moída é o queijo o sal tem que ser o sal a gosto de cada um eu uso eu gosto de usar o tempero completo eu acho ele muito gostoso ao meu gosto é o molho azeite eu peguei uma cebola aqui e fiz picado e deixei em uma xícara e um pouquinho de azeitona eu gosto muito de azeitona o recheio fica muito a critério de cada um mas está aqui eu vou usar esse refratário também pra fazer aqui na panela já botei um pouco de azeite só o suficiente pra a cebola fritar é que eu acrescento a cebola que eu piquei e também picado a azeitona quando mostrei tava com caroço né já mistura aqui um pouco de sal aqui ó tá uma colher de chá né aí depois eu provo depois que eu pusei a carne eu já comecei pela carne porque enquanto eu preciso do recheio né agora que a cebola tá assim já meio transparente eu já posso botar a carne o cheiro da azeitona já subiu então eu botei aqui um quilo de carne moída a panela é grande pra que porque eu já pretendo usar a carne moída que sobrar pra outra coisa mas a pessoa bota aí a quantidade que acha que vai usar né então aqui ó agora só vou mexer um pouquinho pra misturar o tempero com a carne né e deixar ela cozinhar bom nessa hora aqui ó que a carne já começa a ficar soltinha você pode pegar um pouquinho pra provar saber se já está a gosto aquela quantidade de de sal que eu botei aqui pra mim já está satisfatório às vezes ela solta até um pouquinho d'água você pode provar também esse líquido tal ou a própria carne e quem gosta de um pouquinho mais de sal é só acrescentar agora que eu já provei e vi que a carne está cozida agora boto o molho pra dar um pouquinho mais de sabor e cor agora só falta montar a lasanha isso aqui o processo aqui é muito rápido vou pegar um molho né é só uma pequena camada só pra essa camada cozinhar o primeiro macarrão vai pegar macarrão botar ali em cima e se essa pequena camada de molho vai cozinhar ele ali ao tempo só que quando você focar ficar você for fazer isso aqui esse macarrão você vai quebrando do tamanho do teu recipiente o que acontece pra dar uma liga eu vou botar uma camada de queijo para segurar bom 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 Essa pequena camada ali já vai segurar, impedir a carne de soltar, quebrando com o queijo. Você pode botar mais uma camada de queijo logo para cobrir a sua carne, bota o molho, pegar aqui ó, ela é grande, corta, só para caber, a espessura da carne também não pode ser muito exagerada, senão depois quando você for cortar cai tudo. Aqui ó, esses pedacinhos que estão sobrando, pode botar que depois quando cortar não vai fazer diferença alguma se ele é pequena, grande, que não vai atrapalhar em nada. Muito bom! Então, vamos lá. Agora, essa camada aqui já deu para ver que é a última, né? Então, a carne já foi quase toda. Isso aqui para ela chegar mais para o canto, cortou bastante. Beleza, agora um pouquinho de molho para ele cozinhar. Aqui em cima vai ter muito calor. Cobrir de queijo. A camada de cima lá deveria ter mais queijo. Foi aí. Agora, é só levar ao forno. Envie a receita aí para os seus amigos. Compartilhe o canal aí, tá? Tchau.